Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a todos aí ao Emulation Channel e hoje eu tô trazendo um vídeo rapidinho aqui pra vocês, pessoal, que saiu uma outra Patreon aí do Yuzu E ela foi focada aí, pessoal, no fix do keyboard aí, ó Agora vocês não vão precisar mais daquela save file aí pra iniciar o Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee E também foi fixado também no Strand Valor E fixou também o Super Mario Maker 2 aí, que a build anterior do Patreon do Yuzu foi mais focada no Super Mario Maker Agora com essa segunda build aí, ó, foi focada também no Pokémon Let's Go Pikachu, que é a correção de keyboard, Strand Valor E no Super Mario Maker agora vocês podem fazer o upload aí dos levels aí, ó E o post dela tá aqui, pessoal, ó, como vocês podem dar uma conferida, vai lá pro site do Patreon lá O link dessa build aí, pessoal, vai tá fixado aí na descrição, nos comentários E aqui tá dizendo o seguinte, pessoal, ó, eles comemoraram o 4 de julho aí, ó É o feriado aí, bem conhecido aí nos Estados Unidos aí, pra quem não sabe É aí, ó, feliz 4 de julho, fãs do Yuzu Para comemorar este belo dia, temos uma surpresa para todos vocês O bug com o teclado do softball foi corrigido, agora você pode nomear o seu Pokémon e economizar níveis em Super Mario Maker 2 sem bater Yuzu No caso aí é que tinha muita gente aí, principalmente eu sou um deles aí que ficava puto da vida aí Quando eu queria colocar o nome do personagem meu do Pokémon lá e o Yuzu crechava Dava aquele problema de softlock lá infinito, aquele bug infinito Isso aí foi corrigido E eu já tô com essa build aqui em mãos aqui já, pessoal, vamos conferir ela aqui, ó Aqui como vocês podem ver, ó É Yuzu Patron, na versão 2019 aqui de julho É, do 7 do 4, 4 do 7, né 7 do 4 que tá ali E eu vou abrir ela aqui, pessoal, pra vocês verem Aqui já tá aberta já, a gente clica em OK É, eu vou tirar só o áudio aqui, pessoal Vou fazer uma redução de áudio aqui pra vocês não escutarem aí É, eu vou deixar aqui em 30% de áudio já é mais que o suficiente já Então vamos lá, então pessoal Vamos conferir aí Lembrando aí, pessoal, pra vocês desativarem aí o Dokemote Desativem o Dokemote aí pra não crechar o Yuzu Desativem o Dokemote Então vamos lá pro Super Mario Baker, não É Pokémon Let's Go Eevee Então vamos abrir ele aqui Lembrando aí que eu não tenho save do Let's Go Eevee Não precisa mais Vamos esperar esse cash carregar aí Vamos guardar aí E foi uma melhora muito significativa mesmo, pessoal É, dessa correção aí Porque tem muita gente aí que eu aposto que não É, conseguiu começar o jogo aí do início ao fim aí Por causa desse problema do Keyboard Agora ele foi corrigido E vamos clicar aqui Próximo Continuar Esse aqui é o Let's Go Eevee Vamos aguardar aí, pessoal Que essa parte aqui Ela é normal mesmo aqui Até na versão do Yuzu Canary Essa parte aí fica É, uma tela preta aí por alguns minutos aí E depois volta É só a gente aguardar aí Pronto, é só a gente aguardar aí Como vocês podem ver Eu só vou colocar o áudio um pouquinho mais alto aqui Pra vocês escutarem um pouquinho do Big Game Pronto, aí ó Vamos clicar aqui, aí ó Big Game Pronto A gente vai esperar Carregar um cache aí Aqui já tá carregado já pra mim Já porque eu carreguei isso aqui Com a outra build do Yuzu já A gente vai clicar aqui em próximo Próximo E aí vai aparecer esse Pokémon Vamos clicar em próximo Próximo Vai aparecer os outros Pokémons Então só a gente aguardar aí Vamos guardar Próximo Próximo Agora vai carregar um cache Aí como vocês podem ver Agora a gente pode selecionar Que personagem que a gente quer Aí como vocês podem ver Se a gente quiser um Esse personagem aqui Ou se a gente quiser Jogar com a Com a moça Com a menina, né Aí vocês podem ver No caso aqui, pessoal Eu vou pegar Esse aqui mesmo Aí como vocês podem ver A gente clica aqui, ó Coloca o nome aqui, ó Eu vou colocar o nome Yuzu Pronto Aí como vocês podem ver Não crechou Não deu nada Foi corrigido o problema aí Aí a gente aguarda Esse outro Essa outra cut seal aí Vocês podem ver É É muito bacana mesmo, pessoal Agora A gente pode usar o Keyboard Eu vou deixar aí o Yuzu também Pronto Eu vou deixar aí o Yuzu mesmo aqui Só para Para mostrar para vocês mesmo aí Como vocês podem ver Tá dando uma queda De Frame Head aí, pessoal É Por causa do MSFT Burner Tá bugado aí O MSFT Burner E aqui embaixo Como vocês podem ver No Yuzu Que tá mostrando 73 FPS Esse aqui no MSFT Burner Tá meio crechado aí Meio bugado aí Mas Esse problema do Keyboard aí Também é válido também Para o Pokémon Torment O Pokémon Torment Também foi Foi corrigido também O problema do teclado Aí como vocês podem ver A gente já tá aqui dentro da casa Já no começo do jogo Aí como vocês podem ver Quando a gente começa o jogo mesmo A gente conseguiu passar Aquela parte lá Tranquilo Isso aí vale também Para o Let's Go Pikachu Foi corrigido esse problema também Agora a gente não precisa mais De ir lá Baixar a save Lá do Yuzu lá E quem não sabe Instalar o Yuzu aí Tem um vídeo aí No canal aí Futuramente aí Eu vou tá fazendo um vídeo aí De instalação de update Da DLC aí Para Muita gente aí Que não sabe Instalar o update Da DLC no Yuzu É Vou fazer um vídeo Mais Mais pra frente aí Vou esperar eles Terminarem a implementação Da Instalação de update Da DLC No Yuzu aí No caso aí Para os jogos Fazerem a leitura A leitura, né Vocês podem ver Vamos lá pra fora Essa parte aqui Pessoal Não vai carregar Cache aqui Por causa do Cache dela Já tá compilado Já O Cache de texturas Novo também Tá nessa Nessa versão Aqui também Do Patreon Do Yuzu Que saiu no dia 4 Aqui 4 de julho 2019 Que no caso é hoje Aí como vocês podem ver Tranquilo Muito bom mesmo Show de bola Só da gente Não precisar De ir lá Baixar save Toda vez Lá no No site do Yuzu Lá do Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee Já Já tá mais que suficiente Já Muito bom Muito eficiente Já E E E era isso aí Pessoal Que eu tava querendo Trazer pra vocês Mesmo No caso O Super Mario Maker Eu já fiz um vídeo No canal De testes Do Super Mario Maker Quem não assistiu Pode assistir Vai estar aparecendo Nos cards O link Dessa build Do Yuzu O Patreon Vai estar na descrição Nos comentários Fixado Vai estar No nosso Discord Também Pessoal Pra vocês Que não conhecem O nosso Discord O nosso Discord Tá aí Tá tudo aqui postado As builds Do Yuzu Vocês podem dar Uma conferida Vai estar sempre Aqui na seção De Yuzu Só vocês virem aqui Baixar o Yuzu Entrem nos nossos Discord Entrem aí Também no nosso Semu Piraci Semu Piraci BR Nosso Vai estar aí Também Vai estar aqui Também A build Do Yuzu Pra vocês O grupo Do Whatsapp Já tá A build Do Yuzu Já Já tá Os ports Que a gente Faz os ports E Era isso aí Pessoal Que eu tava Querendo trazer Pra vocês Como vocês Podem ver As imagens É isso aí Que eu tava Querendo trazer Mesmo E eu vou Ficando por aqui Pessoal Um bom 4 de Julio Pro pessoal Que é de outro País Que estiver assistindo O vídeo Do Emulation Channel Dos Estados Unidos Um feliz 4 de Julio Pra vocês E até a próxima Pessoal Muito obrigado Mesmo Os links Vão estar todos Fixados Na descrição Como sempre E até a próxima Valeu E fui